Neste vídeo, eu até retirei o som, porque eu quero demonstrar duas coisas incríveis para vocês, de forma algébrica e de forma geométrica. Uau! Veja! Hummm! A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais duas vezes A vezes B mais B ao quadrado. Mas, hoje eu vou te ensinar a não apenas aceitar que isso é verdade. Eu vou mostrar para você, para você aí de casa, o porquê que isto é verdade. Veja, da primeira forma algébrica, A mais B ao quadrado é a mesma coisa de A mais B vezes A mais B. Ou seja, primeiro vezes o primeiro, primeiro vezes o segundo, segundo vezes o segundo. Veja, A vezes A, A ao quadrado, A vezes B mais AB. B vezes A mais B vezes A. B vezes B mais B ao quadrado. A multiplicação A vezes B é igual a B vezes A. Portanto, daqui temos duas vezes AB. B, logo, isto é igual a isto. Está demonstrado da forma algébrica. Agora, eu vou além. Eu vou mostrar para vocês o seguinte. Temos aqui um quadrado, temos aqui um quadrado, certo? Temos aqui um quadrado, ok? Observe o seguinte, o que é A mais B ao quadrado? Este lado vale, vamos chamar este pedaço aqui de A e este pedacinho aqui de B, ok? Então, este pedaço aqui vale A e este pedacinho aqui vale B. Veja que A mais B, A mais B. É exatamente isto que é A mais B ao quadrado. A mais B ao quadrado. É isso, gente, de forma geométrica. Agora, veja que legal. Vamos traçar aqui. E vamos traçar a reta também paralela aos lados aqui. Observe que a área desta figura é a área do quadrado, pois aqui vale A e aqui vale A. Portanto, A vezes A, A ao quadrado. E aqui, professor? Aqui vale B. Aqui vale quanto? A. A vezes B. B. A área de um retângulo é a largura vezes o comprimento. B vezes A, que é a mesma coisa de A vezes B. E aqui? Observe que este lado vale B e este lado vale B. Portanto, é um quadrado. B vezes B, B ao quadrado. E aqui vale A e aqui vale B. B, A, B. Portanto, a área desta figura, A mais B, vezes A mais B, que é igual a A mais B ao quadrado, vai ser A ao quadrado mais A vezes B, A vezes B, 2AB, mais B ao quadrado. Isto é exatamente igual a isto. Está demonstrado também de forma geométrica. Uau! Uau!